Dia 6 de abril Tinha outro jeito de se separar saindo numa boa Já que não queria mais, cada um seguia em paz Mas você me fez de ex, só brigar mais uma vez E eu fiquei no prejuízo, nem terminou direito E fui logo se envolver com outra pessoa Uma troca tão voraz, desse jeito não se faz Você devia ser sincera e confessar que me enganou Do que deixando eu descobrir que de repente me trocou Não desface meu amor Não precisa abusar de nada disso, não Desface meu amor Era mais fácil me dizer que ia acabar Que dará Dia 6 de abril, no Chevrolet Hall Mas você me fez de ex, só brigar mais uma vez E eu fiquei no prejuízo, nem terminou direito E foi logo se envolver com outra pessoa Uma troca tão voraz, desse jeito não se faz Você devia ser sincera e confessar que me enganou Do que deixar eu descobrir que de repente me trocou Não desface meu amor Não precisa abusar de nada disso, não Desface meu amor Era mais fácil me dizer que acabou Sempre depois de nossas brigas Nada melhor que uma noite de amor Ouvindo Kitara E a Musa Priscila da Musa do Calypso Eu, Rodrigo Mel Você vai Eu vou Dia 6 de abril A gravação do DVD da banda Kitara Desculpa o que eu te falei que você não gostou Foi no calor da emoção Foi no calor da emoção que a gente brigou Foi tudo culpa do amor Culpa do amor Isso é mais forte que eu Nem é preciso dizer Que o meu coração é só seu Desculpa o que eu te falei que você não gostou No fim você é o que é e eu sou o que sou É tudo culpa do amor Culpa do amor Tudo que é meu Tudo que é meu Indéceu Nada entre a gente mudou Nada mudou Esqueço o que aconteceu Eu tenho raiva de você Então eu grito e falo coisas sem pensar Você me recrimina só com o olhar E quando a gente vê o tempo já fechou Mas meu amor briga pra quê? Se eu te amo e sei que sempre vai me amar Depois da chuva as coisas voltam pro lugar No fim de tudo a gente quer fazer amor Eu tenho raiva de você Então eu brigo e falo coisas sem pensar Você me recrimina só com o olhar Você me recrimina só com o olhar E quando a gente vê o tempo já fechou Mas meu amor briga pra quê? Se eu te amo e sei que sempre vai me amar Depois da chuva as coisas sem pensar Depois da chuva as coisas voltam pro lugar No fim de tudo a gente quer fazer amor Eu tenho raiva de você Eu tenho raiva de você Eu tenho raiva de você E quando a gente vê que mesmo Eu tenho raiva de você Que 있다고 vai me amar Você me recrimina só com o olhar No fim de tudo a gente quer fazer amor Amor Alô galera, dia 6 de abril no Chevrolet Hall Gravação do segundo DVD da banda Kitara Ninguém pode perder, cheiro Eu descobri que tenho outro amor Todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo Revelando o fingimento Você não presta Agora eu saquei porque não lago o celular Com medo que ela possa te ligar Não adianta se explicar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada, você não tem coração Ela já me contou sua versão A casa caiu, a casa acabou Pra mim e pra ela jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu areia Querer as duas, ficou sem ninguém A casa caiu, a faça acabou Pra mim e pra ela jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu areia Querer as duas, ficou sem ninguém Alô galera, dia 6 de abril no Chevrolet Hall Gravação do segundo DVD da banda Kitara Kitara Agora eu saquei porque não lago o celular Com medo que ela possa te ligar Não adianta se explicar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada, você não tem coração Ela já me contou sua versão A casa caiu, a faça acabou Pra mim e pra ela jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu areia Querer as duas, ficou sem ninguém A casa caiu, a faça acabou Pra mim e pra ela jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu areia Querer as duas, ficou sem ninguém A casa caiu, a faça acabou Pra mim e pra ela jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu areia Querer as duas, ficou sem ninguém Rodrigo Mel, dia 6 de abril Tem o quê? No Chevrolet Hall Gravações de segundo DVD da banda Kitara Você faz parte dessa história Não Não Banda Kitara Não diga minhas coisas, adeus, vou embora Se quer pode ir, olha o câmbio da porta Depois não me venha pedir pra voltar Tô enganando, eu não vou nem chorar Depois que me ver contra alguém não vai fazer escândalos Oh boy, pode esperar, com outro mais bonito eu vou desfilar E é você quem vai chorar Tem certeza disso? Oh boy, eu sou bem mais gostoso Oh boy, eu sou bem mais bonito Oh boy, viu? Não quero que chegue ao fim do nosso compromisso Tem certeza disso? Oh boy, viu? Eu sou bem mais gostoso Oh boy, viu? Eu sou bem mais bonito Oh boy, viu? Não quero que chegue ao fim do nosso compromisso Isso é guitarra, meu irmão Banda guitarra Dia 6 de abril, gravação da banda guitarra No Xerole Hall Isso é guitarra, meu irmão Conjunto as minhas coisas Adeus, vou embora Se quer pode ir, olha o câmbio da porta Depois não me venha pedir pra voltar Tá enganado, eu não vou nem chorar Depois que me ver contra alguém não vai fazer escândalos Oh boy, viu? Pode esperar Com outro mais bonito eu vou desfilar E é você quem vai chorar Tem certeza disso? Oh boy, viu? Eu sou bem mais gostoso Oh boy, viu? Eu sou bem mais bonito Oh boy, viu? Não quero que chegue ao fim do nosso compromisso Tem certeza disso? Oh boy, viu? Eu sou bem mais gostoso Oh boy, viu? Eu sou bem mais bonito Oh boy, viu? Não quero que chegue ao fim do nosso compromisso Tem certeza disso? Oh boy, viu? Eu sou bem mais gostoso Oh boy, viu? Eu sou bem mais bonito Oh boy, viu? Não quero que chegue ao fim do nosso compromisso Tem certeza disso? Oh boy, viu? Eu sou bem mais gostoso Oh boy, viu? Eu sou bem mais bonito Oh boy, viu? Não quero que chegue ao fim do nosso compromisso Tem certeza disso? Pois, viu? Pois, viu? Pois, viu? Pois, viu? Eu sou bem mais bonito Eu sou bem mais bonito Eu sou bem mais bonito Ah, com dinheiro Eu sou bem mais bonito 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 Alô galera, dia 6 de abril no Chevrolet Hall Gravação do segundo DVD da banda Kitara Ninguém pode perder Já me arrumei, me maquiei, já dei chapinha no cabelo Vou tirar uma foto na frente do espelho Já me arrumei, me maquiei, já dei chapinha no cabelo Vou tirar uma foto na frente do espelho De relacionamento sério Eu mudei para solteira Você brincou com o meu amor Agora aguente a brincadeira Tô de biquíni no Facebook Me olhar, me curtir e me cutuque Tô de biquíni no Facebook Me olhar, me curtir e me cutuque Alô galera, dia 6 de abril no Chevrolet Hall Gravação do segundo DVD da banda Kitara Ninguém pode perder Já me arrumei, me maquiei, já dei chapinha no cabelo Vou tirar uma foto na frente do espelho Já me arrumei, me maquiei, já dei chapinha no cabelo Vou tirar uma foto na frente do espelho Se relacionamento sério Eu mudei para solteira Você brincou com o meu amor Agora aguente a brincadeira Tô de biquíni no Facebook Me olhar, me curtir e me curtir E me curtir e me cutuque Tô de biquíni no Facebook Me olhar, me curtir e me cutuque Tá de biquíni no Facebook Me olha, me curte e me cutuque Tá de biquíni no Facebook Me olha, me curte e me cutuque Tá de biquíni no Facebook Me olha, me curte e me cutuque Tá de biquíni no Facebook Me olha, me curte e me cutuque Isso não é amor Isso não é paixão Isso não é amor Eu já fiz de tudo, mas na verdade não consigo te esquecer É teu, meu amor Nem por um segundo a minha mente fica longe de você É teu, meu amor Eu já fiz de tudo, mas na verdade não consigo te esquecer É teu, meu amor Eu sou louco por você, sei que te fiz chorar Te juro que não vou mais vacilar Me diz que ainda é meu teu amor É teu, meu amor Que o nosso amor não pode acabar Isso não é amor Isso não é paixão É mais que ilusão É por obsessão É por obsessão É por obsessão E fica longe de você É teu, meu amor Eu sou louco por você Sou louco por você, sei que te fiz chorar Os loucos também amam, também sabem chorar Não quero te perder Eu não vou aguentar Não vou deixar ninguém Chama no meu lugar O nosso amor Ainda é quente Sei que depois A mágoa vai passar Sei que eu fui Inconsequente Vou te trair Tem que me perdoar Me diz que ainda é meu seu amor Te juro que não vou mais vacilar Me diz que ainda é meu teu amor Que o nosso amor não pode acabar Isso não é amor Isso não é paixão É mais que ilusão Se eu me fosse Isso não é amor Isso não é paixão É por obsessão E fica longe Isso não é amor Isso não é paixão É mais que ilusão Se eu me fosse Isso não é amor Isso não é paixão É por obsessão E fica longe Se um dia a gente briga, num outro a gente chora Com a força do amor, a raiva vai embora Se um dia a gente liga, num outro a gente ofende Com a força do amor, a gente se arrepende Eu sei a nossa vida anda dura de viver São tantos os problemas que não dá pra entender É tanto leve prazo, todo mundo quer se meter Mas nós somos guerreiros, não podemos abater Você me beija, você me ama E ao mesmo tempo, de tudo você reclama Você me abraça, me dá o mundo E ao mesmo tempo, me chama de vagabundo Você me beija, você me ama E ao mesmo tempo, de tudo você reclama Você me abraça, me dá o mundo E ao mesmo tempo, me chama de vagabundo Se um dia a gente briga, num outro a gente chora Com a força do amor, a raiva vai embora Se um dia a gente liga, num outro a gente ofende Com a força do amor, a gente se arrepende Se um dia a gente briga, num outro a gente chora Com a força do amor, a raiva vai embora Se um dia a gente xinga, num outro a gente ofende Com a força do amor, a gente se arrepende Eu sei, a nossa vida anda dura de viver São tantos os problemas que não dá pra entender É tanto leve trás, todo mundo quer se meter Mas nós somos guerreiros, não podemos abater Você me beija, você me ama E ao mesmo tempo, de tudo você reclama Você me abraça, me dá o mundo E ao mesmo tempo, me chama de vagabundo Você me beija, você me ama E ao mesmo tempo, de tudo você reclama Você me abraça, me dá o mundo E ao mesmo tempo, me chama de vagabundo Se um dia a gente briga, no outro a gente chora Com a força do amor, a raiva vai embora Se um dia a gente xinga, no outro a gente ofende Com a força do amor, a gente se arrepende Se um dia a gente briga, no outro a gente chora Com a força do amor, a raiva vai embora Se um dia a gente xinga, num outro a gente ofende Com a força do amor, a gente se arrepende Me faz de aviãozinho e me bota na boquinha Bota, bota, me bota na boquinha Me faz de chocolate e me dá uma mordidinha Me faz de chocolate e me dá uma mordidinha Morde, morde, me dá uma mordidinha Morde, morde, me dá uma mordidinha Porque nosso amor é assim Porque nosso amor é assim Eu faço tudo por ela, ela faz tudo por mim Eu faço tudo por ela, ela faz tudo por mim Porque não me faz de frota e tira uma casquinha Não me faz de frota e tira uma casquinha Tira, tira e tira uma casquinha Tira, tira e tira uma casquinha Porque não me faz de frota E me toma todinha Não me faz de coca E me toma todinha Toma, toma E me toma todinha Toma, toma E me toma todinha Porque nosso amor é assim Porque nosso amor é assim Eu faço tudo por ele Ele faz tudo por mim Eu faço tudo por ele Ele faz tudo por mim Dia 6 de abril Gravação da banda Guitarra no Chevrolet Hall Isso é guitarra, meu irmão! Me faz jantinhozinho E me bota na boquinha Me faz jantinhozinho E me bota na boquinha Vai, bota, bota Me bota na boquinha Bota, bota Me bota na boquinha Me faz de chocolate Me dá uma mordidinha Me faz de chocolate Me dá uma mordidinha Morde, morde Me dá uma mordidinha Morde, morde Me dá uma mordidinha Porque nosso amor é assim Porque nosso amor é assim Eu faço tudo por ela Ela faz tudo por mim Eu faço tudo por ela Ela faz tudo por mim Vai, carlinha! Porque não me faz de fruta E tira uma casquinha Não me faz de fruta E tira uma casquinha Tira, tira E tira uma casquinha Tira, tira E tira uma casquinha Porque não me faz de coca E me toma todinha Não me faz de coca E me toma todinha Ai, toma, toma E me toma todinha Toma, toma E me toma todinha Porque nosso amor é assim Porque nosso amor é assim Eu faço tudo por ele Ele faz tudo por mim Eu faço tudo por ele Ele faz tudo por mim Eu faço tudo por ela Ela faz tudo por mim Eu faço tudo por ela Ela faz tudo por mim Alô, galera! Dia 6 de abril no Chevrolet Hall Gravação do segundo DVD da banda Que tara Ai, não era bom quando ligava para mim todo dia Era carinhoso e fazia tudo o que eu te pedia Tudo era perfeito como o sol que clareia o dia Mas o nosso amor foi uma música sem melodia Ai, eu pensava que você me amava E era infinita essa nossa estrada Bastou uma noite pra mim Bastou uma noite pra mim inesquecível Você me esquecer Bastou uma noite pra mim inesquecível Você me esquecer Depois que eu me entreguei a você Você não quis mais nem me atender Depois que conseguiu o que quis Fez mais uma mulher infeliz Bastou uma noite pra mim inesquecível Você me esquecer Bastou uma noite pra mim inesquecível Você me esquecer Me esquecer Alô, galera! Dia 6 de abril no Chevrolet Hall Gravação do segundo DVD da banda Que tara! Ninguém pode perder Cheiro! Cheiro! Que tara! Ai, eu pensava que você me amava Que era infinita essa nossa estrada Bastou uma noite pra mim inesquecível Você me esquecer Bastou uma noite pra mim inesquecível Você me esquecer Depois que eu me entreguei a você Você não quis mais nem me atender Depois que conseguiu o que quis Mesmo mais uma mulher infeliz Bastou uma noite pra mim inesquecível Você me esquecer Bastou uma noite pra mim inesquecível Você me esquecer Bastou uma noite pra mim inesquecível Você me esquecer Mas só uma noite pra mim inesquecível Você me esquecer Que tara! Que tara! Se quiser partir Eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor Pensando em ti E se me disser E se me disser Que não me quer mais Que está amando outro rapaz Pelo amor de Deus Não quero ouvir Eu vou me matar Me jogar ao mar Preciso saber o que foi que eu fiz Amor Não foi você quem quis assim Não quis cuidar de mim Me deve mais Não soube da palavra Hoje eu quero um outro alguém Que me ame também Que me dê carinho E me dê amor Muito amor Que tara! Se quiser partir Eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor Pensando em ti E se me disser Que não me quer mais Está amando outro rapaz Pelo amor de Deus Não quero ouvir Eu vou me matar Me jogar ao mar Preciso saber o que foi que eu fiz Amor Foi você quem quis assim Não quis cuidar de mim Me deve mais Não soube da palavra Hoje eu quero um outro alguém Que me ame também Que me dê carinho E me dê amor Me dê amor Muito amor Muito amor Muito amor Não quero te perder Não quero te perder Eu não conseguiria mais viver Desde o dia que te conheci Não consigo mais te esquecer Nem mesmo quando vou dormir Ai, 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 ai Sonho com você cada dia a mais Ai, 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 ai De mais que a luz do seu amor se faz para sempre Vou te amar, minha vida, quero te dar Me ilumina, me possua, pensa em mim Eu quero que perceba que nada neste mundo vai me separar Ai, 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 ai Sonho com você cada dia a mais Ai, 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 ai De mais que a luz Para sempre vou te amar Minha vida quero te dar Me ilumina, me possua Pensa em mim, eu quero que perceba Nada neste mundo vai me separar Eu quero você Não consigo nem pensar em mim Não quero te perder Eu não conseguiria mais viver Desde o dia que te conheci Não consigo mais te esquecer Nem mesmo quando vou dormir Sonho como você é do dia a mais De magia e luz Para sempre vou te amar Minha vida quero te dar Me ilumina, me possua Pensa em mim, eu quero que perceba Ai, 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 ai Me possuou, pensa em mim Eu quero que perceba que nada neste mundo Não pode ser fora Você modificou minha vida De um jeito que eu não sei explicar Me amou como ninguém nesse mundo, amor Agora de repente me fala Que a gente não dá mais pra ficar Meu coração não tá suportando essa dor Olha a maior covardia de uma pessoa É despertar o amor de outra Sem querer amar Como é que você quer que eu aceite numa boa Se não era para sempre Pra que fez eu me apaixonar? Por que me amou? Se não queria ficar comigo Por que me amou? Só pra deixar meu coração ferido Por que me amou? Se não queria amar de verdade Por que me amou? Pra depois me deixar na saudade Se você já sabia que ia terminar assim Então quer me entender por que cuidou tão bem de mim Você modificou minha vida De um jeito que eu não sei explicar De um jeito que eu não sei explicar Me amou como ninguém nesse mundo, amor Agora de repente me fala Que a gente não dá mais pra ficar Meu coração não tá suportando essa dor Olha a maior covardia de uma pessoa É despertar o amor de outra Sem querer amar Como é que você quer que eu aceite numa boa Se não era para sempre Pra que fez eu me apaixonar? Por que me amou? Se não queria ficar comigo Por que me amou? Só pra deixar meu coração ferido Por que me amou? Por que me amou? Se não queria amar de verdade Por que me amou? Pra depois me deixar na saudade Se você já sabia que ia terminar assim Então quer entender por que cuidou tão bem de mim Minha estrela Carlinha Alves Oi meu astro Rodrigo Mel Você vai Com certeza Dia 6 de abril No Chevrolet Hall Gravação do nosso DVD Isso é que cara, meu irmão Show! Se antes dizia não, mudei meu pensamento Não vou mais conseguir tirar você de dentro E eu pensei que nunca ia me apaixonar Pensei que fosse só naquele momento Quando quis te esquecer já não dava mais tempo Caí na armadilha e não dá pra voltar Agora tô colhendo o que plantei Fui na chuva e me molhei Quem mando eu brincar Agora se vai doer eu não sei No seu fogo eu me queimei E não dá pra apagar Eu pensei que fosse um carrossel Roda gigante e um foguete de papel A vida toda eu brinquei com coração E hoje o meu virou brinquedo em suas mãos Eu pensei que fosse um carrossel Roda gigante e um foguete de papel A vida toda eu brinquei com coração E hoje o meu virou brinquedo em suas mãos Se antes dizia não, mudei meu pensamento Não vou mais conseguir tirar você de dentro E eu pensei que nunca ia me apaixonar Pensei que fosse só naquele momento Quando quis te esquecer já não dava mais tempo Caí na armadilha e não dá pra voltar Agora tô colhendo o que plantei Fui pra chuva e me molhei Quem mandou eu brincar Agora se vai doer eu não sei No seu fogo eu me queimei E não dá pra apagar Eu pensei que fosse um carrossel Roda gigante e um foguete de papel A vida toda eu brinquei com coração E hoje o meu virou brinquedo em suas mãos Eu pensei que fosse um carrossel Roda gigante e um foguete de papel A vida toda eu brinquei com coração E hoje o meu virou brinquedo em suas mãos Que logo somos nós Que já nos separamos Mas volta e meia vai Estamos nos amando Que logo é o destino Que já nos separou Mas volta e meia vai A gente faz amor Não, 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 não Minha estrela Carlinha Alves Oi meu astro Rodrigo Mel Você vai Com certeza Dia 6 de abril Não chega ou é rom Gravação do nosso DVD Isso é que tá a mesma As vezes não dá pra entender Que estou nos teus braços a te querer As vezes não dá pra acreditar Que estou nos teus braços a te amar Eu já deveria ter te esquecido Mas de vez em ti Eu não consigo Você já se casou E eu tive filhos Mas o seu amor Ainda está aqui comigo Que logo somos nós Que já nos separamos Mas volta e meia vai Estamos nos amando Que logo é o destino Que já nos separou Mas volta e meia vai A gente faz amor Que logo somos nós Que já nos separamos Mas volta e meia vai Estamos nos amando Que logo é o destino Que já nos separou Mas volta e meia vai A gente faz amor As vezes não dá pra entender Que estou nos teus braços a te querer As vezes não dá pra acreditar Que estou nos teus braços a te amar Eu já deveria ter te esquecido Mas viver sem ti eu não consigo Você já se casou, eu tive filhos Mas o seu amor ainda está aqui comigo Que louco somos nós, que já nos separamos Mas volta e venha vai, estamos nos amando Que louco é o destino, que já nos separou Mas volta e venha vai, a gente faz amor Que louco somos nós, que já nos separamos Mas volta e venha vai, estamos nos amando Que louco é o destino, que já nos separou Mas volta e venha vai, a gente faz amor Minha estrela Carlinha Alves Oi meu aço Rodrigo Mel Você vai Com certeza Dia 6 de abril No Chevrolet Hall Travação do nosso DVD Isso é que tara meu irmão Show! Quantas vezes eu me calo e não falo nada Mesmo sabendo que você tá totalmente errada Só pra não te magoar, mantenho meu silêncio O nosso amor deixou palavras presas na garganta Porque sei que discutir, não adiantar Se depois eu vou morrendo, querendo te amar Pode brigar só Que eu choro por dentro Mas eu não revido Sem você não vivo Pode brigar só Que eu choro por dentro Mas eu não revido Sem você não vivo Olha pro céu e veja lá Nem as estrelas vivem só Amar você como a lua e o sol A gente junto é bem melhor Olha pro céu e veja lá Nem as estrelas vivem só Amar você como a lua e o sol A gente junto é bem melhor É banda que para Quantas vezes eu me calo e não falo nada Mesmo sabendo que você tá totalmente errada Só pra não te magoar, mantenho meu silêncio O nosso amor deixou palavras presas na garganta Porque sei que discutir, não adianta Se depois eu vou morrendo Se depois eu vou morrendo, querendo te amar Pode brigar só Que eu choro por dentro Mas eu não revido Sem você não vivo Não vivo Pode brigar só Que eu choro por dentro Mas eu não revido Mas eu não revido Sem você não vivo Não vivo Não vivo Olha pro céu e veja lá Minhas estrelas vivem só Amar você como a lua e o sol A gente junto é bem melhor Pode brigar só Minhas estrelas vivem 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 só Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau.